Morte na Superbike, possível contratação de Ocon por parte da Haas e Red Bull indo contra Ferrari e McLaren, podendo até mesmo protestar. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e iniciamos o vídeo de hoje com aquela notícia que nós nunca queremos dar, que é a morte de um piloto. Como vocês devem ter acompanhado recentemente nos principais portais, principalmente aqui nacionais, o jovem piloto Lorenzo, acredito que se fala Somaschini, de apenas 9 anos de idade, que estava na etapa da Superbike Brasil, sofreu um grave acidente, foi levado ao hospital, estava no Albert Einstein recebendo tratamentos intensivos, mas infelizmente ontem à noite, segunda-feira, veio a confirmação da morte do piloto. Como já bem sabemos, o esporte a motor, no geral, é muito perigoso, ainda mais em categorias de moto, em que o piloto fica mais exposto, e a gente vê um piloto tão jovem, é sempre triste, na verdade, independentemente de idade, mas parece que quanto mais jovem, mais a gente sente, apenas 9 anos de idade sofreu esse acidente em Interlagos e não resistiu. Ficam aqui então os sentimentos do Ressaca F1, a família e amigos do Lorenzo. Agora vamos conversar sobre a Haas, isso porque, de acordo com o que está sendo noticiado, a equipe americana estaria disposta a abrir mão de cerca de 30 milhões de euros que estariam sendo oferecidos pelo Guanyu Joe, para ter, na verdade, Esteban Ocon, que é um dos pilotos que nós citamos em vídeo recente aqui no canal, que estaria na briga por uma vaga na Haas. Inclusive, a dupla que, neste momento, no momento da gravação do vídeo, está sendo mais debatida, mais humorizada, vamos assim dizer, é justamente a dupla Berman e Ocon na Haas, ou seja, não somente o Huckenberg saindo porque assinou com a Audi, como teríamos também a saída do Kevin Magnussen. A informação é um tanto quanto curiosa porque a Haas, durante muito tempo, era uma equipe que colocava o dinheiro acima de tudo e fechou um belíssimo patrocínio, no ano passado, se não me falha a memória agora, foi passado ou retrasado, em que permite a eles estarem ali utilizando todo o teto orçamentário. Então, pelo visto, esse patrocínio está sendo suficiente para a Haas e, claro, alguns outros patrocínios menores, mas aquele patrocínio maior tem sido muito bom e eles podem agora se dar ao luxo de negar uma proposta de um piloto que tem muito dinheiro e o Guan Yu Zhou, a princípio, está ficando sem assento para o ano que vem, assim como o Valtteri Bottas. E aí o Esteban Ocon seria esse piloto que eles estão querendo no mercado, já que o Ocon anunciou a saída da Alpine, então tudo vai se encaixando, né? O Ocon provavelmente já tem também suas conversas com a Haas bem adiantadas e não teria muito mais para onde ele ir também, né? Tem esse detalhe, a não ser que ele queira ir para a Williams, mas a Williams está de olho no Sainz, aquela coisa toda. Então o grid aos poucos vai se fechando, nós temos que esperar algumas confirmações. Vamos ver o que acontece e se a Haas realmente não vai querer o dinheiro do Guan Yu Zhou. Antes de falarmos da nossa última notícia, eu devo dizer para vocês que a Instant Gaming está tendo a Summer Sale lá na Europa, período de verão, e são produtos com até 85% de desconto. Com certeza o jogo que você quer vai estar lá na lista, então dá uma olhada, entra no link aí na descrição que você ainda ajuda o canal. E tem também uma caça ao tesouro nas redes da Instant Gaming para você estar conseguindo mais ainda cupons, descontos nas suas compras. Então não perca essa oportunidade, é por tempo limitado. E tem também, por exemplo, a pré-venda do F1 Manager 24, que está num preço especial também na Instant Gaming. Então os melhores preços estão lá, entre na Instant Gaming. E não posso deixar de citar também a Paddock BR, a nossa parceira excepcional de camisetas, moletons, lindíssimos da Fórmula 1 de alta qualidade. Você tem cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. O link também está aí na descrição, então entre aí na Paddock BR, adquira a sua camiseta do seu piloto favorito, equipe favorita, tem camisetas especiais, tudo na Paddock BR. Bom, a nossa notícia principal passa por um assunto que todo ano tem e que nós já citamos um pouquinho também recentemente aqui num vídeo sobre a Mercedes, que é o quê? A asa flexível. Só que dessa vez a Red Bull não está indo contra a Mercedes, ela está atacando tanto o Ferrari quanto o McLaren. Por que isso? Porque de acordo com o que está sendo dito pelo texto, lembrando que todas as fontes sempre ficam na descrição para vocês, a gente aqui apenas noticia, né? Nós não criamos as notícias. De acordo com o texto do excelente automotor 1 Sport, você tem o seguinte, McLaren e Ferrari estariam já usando uma flexibilidade maior do que o permitido nas suas asas dianteiras há algum tempo. Inclusive a Mercedes teria se inspirado nisso para poder fazer a sua asa flexível, que aparentemente está resolvendo grande parte dos problemas deles, principalmente de correlação. Então a asa dianteira flexível realmente tem um impacto muito forte no projeto do carro. A Red Bull está alegando que essa flexão controlada da asa dianteira está dando uma vantagem a aerodinâmica, mas nenhuma equipe está disposta a protestar formalmente. E por que que ninguém está disposto a protestar formalmente? Porque como é algo que dá para ser copiado, então as equipes não vão protestar, elas vão copiar. A Red Bull na verdade está dando uma de João sem braço. Conforme eu expliquei em outro momento para vocês no vídeo da Mercedes, as equipes fazem isso propositalmente para que a solução seja revelada ao mundo. Porque uma vez que você tem um protesto, a FIA é obrigada a pegar os dados com a equipe que está sendo protestada e revelar o que está acontecendo para provar que aquilo é legal. Só que como ninguém protesta formalmente, a Red Bull está ali informalmente falando para a FIA olha, isso aqui não está legal, isso aqui está parecendo que está fora do regulamento. E aí a FIA vai falando não, eles estão fazendo tal e tal coisa, então está tudo certo. Então a Red Bull na verdade está só querendo angariar informações sem necessariamente entrar com um pedido formal de revisão, já que fica aquele clima chato nos bastidores, aquela guerrinha e tal. Aí a Red Bull está evitando isso por enquanto porque ela quer copiar. Então a acusação parte em cima de McLaren e Ferrari por estarem dobrando, entre aspas, demais a sua asa dianteira. Mas como que está sendo feita, por exemplo, essa flexão maior do que o permitido, já que nos testes da FIA essas asas têm passado tranquilamente? Bom, vamos lá, existem alguns métodos distintos, tá? Algumas equipes, de acordo com a matéria, estão fazendo com que os flaps da asa dianteira se inclinem para trás. Outras estão fazendo quase que uma torção na própria asa como um todo. Já outros têm as pontas da asa abaixando. Então cada equipe tem o seu próprio método, não tem como você dizer que é só de uma forma tal e beleza. Na prática, isso permite que os carros tenham um balanço, um equilíbrio ideal, o que ajuda diretamente em tudo, né? Se você tem um equilíbrio melhor, você vai ter um gerenciamento de pneus melhor, temperatura de pneu, entrada e saída de curva, você vai ter os contornos, enfim, o carro ganha em tudo. Você tem um fluxo de ar sendo redirecionado exatamente para onde você quer. E de acordo com o regulamento, você não pode estar fazendo flexões exageradas, que inclusive, é até dito aqui, se eu pegar a carga certinha, que no teste da FIA essas asas não estão deformando mais do que 3 milímetros sob uma carga de 60 N. Só que aí quando chega na corrida, elas estão sim se deformando mais do que o permitido. Então, chega ali no teste da FIA, eles conseguem burlar esse teste de alguma forma, só que na carga da corrida, você tem uma outra, então, flexibilidade ou flexão dessa asa, permitindo um ganho de fluxo de ar. Lembrando, gente, que o regulamento técnico, ele é sempre feito para limitar mesmo, tá? Isso, inclusive, foi falado até pelo Nicolas Tombazes. Regulamento técnico não é feito para você deixar os carros o mais rápido possível. É para você, na verdade, limitar várias áreas e aí você chega num denominador comum. Você consegue deixar os carros muito mais rápidos do que eles estão hoje, só que o intuito não é esse. O intuito do regulamento técnico é realmente limitar por uma série de fatores e o ar, por exemplo, é um dos fatores, já que a FIA não quer que o ar sujo chegue no carro de trás. Então, ela não quer, por exemplo, que você joga o efeito outwash, que esse ar vai para fora das rodas e acaba indo como um ar turbulento para o carro de trás. Mas aí é uma outra história. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!